Uma médica da cidade de Tubarão fez um desabafo nas redes sociais falando sobre a situação do coronavírus na cidade e também em toda a região. Ela fez um verdadeiro apelo à população falando das dificuldades enfrentadas por esses profissionais que estão literalmente na linha de frente e falando também que apesar de todo o cansaço, apesar de todas as dificuldades, é preciso o pessoal colaborar nesse momento que a situação anda muito crítica. Vamos acompanhar o vídeo. Oi, eu sou Ana Conceição, sou médica na cidade de Tubarão, Santa Catarina e eu venho hoje fazer um apelo mesmo. A gente trabalha na linha de frente e me vê cada dia paciente, maior quantidade chegando para a gente atender. Os nossos dois hospitais do município estão completamente lotados. Prefeitura de Tubarão tentando conscientizar as pessoas, tentando fazer campanha. A gente já viu tudo o que passou, muita gente que teve que morrer em casa porque não tinha como chegar no hospital. E a gente hoje está vivenciando isso, provavelmente muito perto, muito perto mesmo. Colegas que estão dentro do hospital falando que tem gente entubada na emergência. Não um, mas a gente fala de vários. E aí, além de eu trabalhar com isso, atualmente eu estou com dois familiares doentes. Ainda bem que leve, e assim espero, porque eu já tive dois outros familiares que não tiveram a mesma sorte. Um faleceu e a minha outra irmã ficou 50 dias internada na UTI. Felizmente eu não adoeci ainda, eu e meu marido, a gente tem que se cuidar bastante. Mas mesmo cuidando a gente sabe que não é fácil. Que além disso eu estou com outra amiga também doente agora. E eu sei quanto ela se cuidava. Assim como outros amigos também. Então, o pessoal da saúde está muito cansado. A gente vê dia a dia no hospital. Todo mundo cansado, todo mundo exausto. A gente não tem pessoal para trabalhar. E quando a gente isola alguém, a gente fala de isolar completamente. Quando você vai lá e o médico diz que você tem que ficar em casa. E a sua família também. É porque você tem que ficar realmente. Seus familiares também. Não pode ir à farmácia, não pode ir ao mercado, não pode dar a volta nas lojas. É ficar em casa. Mesmo que você esteja sem sintomas. Hoje mesmo fiz compra para essa minha amiga. Porque ninguém pode sair. E a gente vai ajudando como pode. E assim a gente pede para vocês. Que vocês também ajudem. Ficando em casa, não se expondo. Não fazendo festa. Se está todo mundo cansado. Que a gente quer abraçar. Que vem Natal. Mas é muito difícil assim. A gente vê cada vez pessoas mais próximas perdendo gente. Eu perdi. Meu colega de trabalho hoje perdeu a mãe. Os pais idosos. Alguém trouxe para eles. Porque eles estavam em casa. O pai ainda está na UTI. Então é isso, gente. É um apelo de coração. Então você acabou de acompanhar o vídeo da médica fazendo esse apelo às pessoas para se cuidarem, para tomarem medidas de proteção. E para reforçar essas informações, a gente vai atualizar você a respeito dos números da Covid aqui nos principais hospitais da região. Aqui no São José, por exemplo, são 100 pessoas internadas com coronavírus ou com suspeita também. Destes, 35 estão em atendimento em UTI. O que corresponde a 100% da capacidade da UTI aqui no Hospital São José. E olha, aqui no Hospital da Unimed de Criciúma, os números também são bem altos, viu? Informação dessa segunda-feira, dia 7 de dezembro, é que ao todo tem 81 internações. Destas, 28 são para a unidade de terapia intensiva, UTI. E os outros 53 são de pacientes nas unidades de internações. Bem, então vocês acompanharam as informações do Hospital São José em Criciúma e também da Unimed. E agora a gente vai falar sobre um outro hospital muito importante na nossa região, que é o Hospital São Donato aqui no município de Sárea. E para passar as informações, dessa vez eu converso com o doutor Marcelo, que é o diretor técnico aqui do hospital. Doutor Marcelo, boa tarde. Quais são os números da Covid, números de internações e também dos leitos de UTI aqui? Boa tarde. No momento a gente tem 10 leitos de UTI, todos ocupados. São os 10 leitos a mais que nós abrimos no início da pandemia. Na enfermaria a gente tem uma capacidade de até 16 pacientes. Hoje a gente tem 10 pacientes ocupando as enfermarias do hospital. Já tivemos hoje um paciente com necessidade de UTI que teve que buscar leito em outro hospital, no Hospital Regional de Araranguá. Então, estamos com a capacidade de leitos de UTI completamente lotados e leitos de enfermaria já chegando no nosso limite ali da capacidade. Doutor Marcelo, a situação é bem preocupante porque o Hospital São Donato chegou a ficar um tempo sem nenhum caso de coronavírus aqui, né? É, a gente já chegou, no início da pandemia a gente chegou até a UTI lotada. Na verdade, na primeira parte da pandemia, com toda a estrutura do Estado, a gente conseguia dar conta de... Não faltou leitos para ninguém, todo mundo conseguia ter. Hoje a gente já tem um panorama bem diferente. Essa segunda onda da pandemia está... Ela é pior, é uma... Está tendo um maior número de casos e a gente não está tendo a capacidade de absorver esses casos, Isso falando em geral de todas as UTIs do Estado. Então, está faltando leitos dessa vez, tanto na rede pública quanto na rede privada. Então, está faltando leito de UTI. Enfermarias também estão ficando lotadas. Aqui a gente está conseguindo ainda dar conta na região, aqui Cristiúma, Tubarão, Araranguá. A gente está conseguindo, de alguma maneira, suprir a necessidade. Mas, se a coisa continuar assim, se a onda continuar aumentando, vai faltar muito leito. Em relação aos atendimentos que não são de coronavírus, como que vai ficar daqui para frente? Tem algum planejamento? Os atendimentos não coronavírus, na primeira parte da pandemia, eles tinham reduzido bastante, o que não aconteceu dessa vez. A gente tem um número de atendimentos igual. Então, as pessoas ainda estão procurando o sistema de saúde por outros problemas que não pelo coronavírus. E isso também traz preocupação, porque a gente agora tem uma demanda maior do que da outra vez. Além dos COVID, a gente tem os pacientes não COVID. A gente, por enquanto, não está desabastecendo os hospitais com atendimentos para esse tipo. A gente está tentando manter os dois serviços funcionando ao mesmo tempo. Mas, o panorama para o futuro, de novo, se a coisa continuar assim, é que vai ter o caos dos dois lados. Para os não-COVID, quanto para os COVID. Por isso que a melhor maneira, né, doutor Marcelo, é realmente prevenir. Porque a gente falou das informações do Hospital São José, Hospital Unimed, enviamos até aqui ao São Donato. Em todos eles, a situação é bem preocupante com números altos. A melhor maneira é cada um fazer a sua parte. Isso, a gente precisa, de novo, daquela conscientização da população. O que a gente temia na primeira onda da pandemia, que era o caos do sistema de saúde, agora chegou. Então, o que a gente conseguiu na primeira onda evitar, a gente talvez não consiga nessa segunda. Então, a gente precisa que todo mundo se conscientize, fique em casa, evite aglomerações, use máscara, higienize as mãos com álcool gel, porque é sério, dessa vez está muito pior do que da primeira vez. Tem muitas pessoas contaminando, tem muitos casos, e se a coisa continuar assim, de novo, vai faltar leito. A gente vai ter que, algumas pessoas não vão conseguir o tratamento adequado, e a gente vai aumentar muito o número de óbvios por causa disso. Então, está aí as palavras do doutor Marcelo. Muito obrigada, mais uma vez. E reforçando a questão, as informações aqui da nossa região de Criciúma, a Secretaria de Saúde de Criciúma está contratando, em estado emergencial, profissionais da saúde, para higienizadores e também técnicos de enfermagem. Quem tiver interesse, quem é dessa área, basta então mandar o seu currículo para o e-mail flavia.zili, com dois L's, arroba criciuma.sc.gov.br. Está aparecendo aí na tela, para entrar em contato. Todas essas medidas, então, para tentar contornar e amenizar de alguma forma mais claro, conforme as palavras do doutor Marcelo. A questão é cada um fazer a sua parte em prevenção ao coronavírus. A questão é cada um fazer a sua parte em prevenção ao coronavírus.